Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Limotion, bora pra mais um vídeo de gerente aqui, já temos mais do capítulo 50 aí já né Mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord e agora se dá uns recados, bora logo pro vídeo Bora lá rapaziada, capítulo 53, mano, vou falar pra você que essa parada de ficar sempre contando o passado dos personagens é uma parada que me irritou A gente tá muito na PTJ, mano, tipo assim, sempre, mano, qualquer coisa que acontece, tipo, mano, a gente não precisa saber da história dessa mina, tá ligado? Tipo, foda-se ela e a família dela, mas não, pelo visto o autor quer nos informar e quer que a gente entre no universo dessa família aqui, né? Vamos ver, né? Da Young, olha lá, é os pais dela, né? Minha filha, você está bem? Onde você estava? Por que ela tá irritada, mano? Você tá machucada? Como você tá se sentindo? Não tem ideia do quão preocupada nós estávamos? Mano, a mina tava namorando com um grande, você corta a mão dos outros, tá ligado? Mano, ela não tá batendo bem nessa ideia, né? Senhor, o que mais mata adolescentes é a família Ai, mano... A causa número um por trás de morte de adolescentes é o suicídio Tenho certeza que você tá se perguntando por que eu estou falando isso do nada Você acha isso repentino, né? Pra ser honesta, eu não gosto da minha família Na verdade, eu não desgosto deles, eu odeio eles Pra mim, família é, chega Seja lá o que você estiver passando no momento, não é algo que eu possa resolver pra você Só estou aqui pra te levar pra casa Essa é a missão na qual eu fui confinado, nada mais Cara, tá aí um bagulho que, tipo assim, meio mal e fez certo, mano Ah, faltou empatia, blá, blá, blá Mano, não tem como você resolver todos os problemas do mundo, mano Não tem como, velho Tem coisas que você tem que fechar os olhos e seguir em frente Porque todo mundo tem muitos problemas, mano Não dá pra você ser o bom samaritano, né, mano? O que acontece debaixo do seu teto, o tipo de pessoa que a sua família são É irrelevante pra mim, né? Então, pare de falar Nossa, até mordeu a boca aqui de raiva, né? Certo Foi confirmado Nesse horário, o GRH Baico acompanhou com segurança da Young, né? Até o seu pai Que também é o filho de Senyor, Senyor, Senyor Han, né? O cliente desse caso Você planeja usar o carro que eu usei pra trazê-lo até em casa? Ah sim, planeja fazer isso sim, né? Ele está esperando em casa agora, obrigado pelo seu trabalho Obrigado, você foi ótimo Você entende, correto? Há muitos funcionários públicos na minha família Então somos muito sensíveis com esse tipo de coisa vazando ao público Ah, maluco Você acha que ele vai vazar isso pra mídia? Cala a boca, né? Eu te peço pra nunca falar disso com ninguém Papai, é especialmente sensível sobre isso Ah sim Não se preocupe Eu sou o da Baico E você sempre pode confiar em nós Mano, a carinha dele, né? Cara, você é um pelo de um mentiroso, hein, gente? Que puta merda, né? Aqui, ele está aqui Ele chegou depois de completar sua primeira missão com facilidade Meu gerente King está aqui Mano, olha esse psicopata, velho Pelo menos ele não está pelado, né, mano? Ele está sem camisa, mas ele está de terno ali, né? Então, tipo, de blazer, né? Mano, o que esse psicopata está fazendo? Parabéns por completar sua primeira missão Meu Deus do céu, ele é muito louco, velho Olha esse cara O que é isso tudo? Esse é o dinheiro que recebemos do caso? É, nem tudo, é Mas Yongxiao e eu fizemos uma aposta Era se você conseguiria completar sua primeira missão em um mês ou não Você venceu? Não consegue dizer pela minha expressão Venha logo aqui e coma um pedaço de bolo É bolo de morango Não, estou bem, né? Então, qual é a próxima missão? Meu Deus, se solta um pouco e aproveita a vida A próxima missão, vamos ver Mano, achei que ele já está pelado aqui, esse tarado, velho Não tem? Ué? Você está de reserva por um tempo Você trabalhou duro, então faça uma pausa de três dias Desça e termina o que você deixou na escola Entendi, senhor Ué? O que você deixou na escola? O que ele deixou na escola? E quem que é essa mulher aqui, velho? Por favor, nos conta, por favor O que fez você fugir de casa, né? Só estou preocupado, só isso Você costumava ser uma menina tão boazinha E quero saber o que está te incomodando tanto Porque você era tão boa antes Ué? Ué, mano? Me desculpa Acho que só estive fora de mim por um tempo Me desculpa Eu nunca mais farei isso de novo Mano, ela está fingindo, velho O que ela está fazendo, velho? Mãe, pai Eu vou voltar a ser eu de antes, né? Mano Tenho dúvidas sobre algumas coisas Primeiro, o pagamento foi demais para um trabalho que não era tão difícil Claro, eles fizeram uma aposta Mas aquela quantidade é demais E é constante em fazer na confidencialidade Eles repetiram isso muitas vezes Eles valorizam seus status sociais tanto assim Mano, ele vai se meter no bagulho, né? Ué, pelo futuro da filha Mas pareceu muito Mano, não, esquece Olha lá, ele não vai esquecer Puta merda Ele vai ter crise de consciência, né? Eu não deveria me importar quando o trabalho está feito Assim como o superintendente disse Eu deveria ligar para a Minji Alô, pai Sim, sou eu, Minji Você já comeu? Bom dia, chefe Vai lá Estou na escola agora Eu não sei Estou aqui como professor temporário Não, não se preocupa com esses sons estranhos Só estou aqui para buscar minhas coisas aí Meu trabalho aqui acabou O que? Professor temporário? Isso é tão engraçado, pai Mano Atualmente vivendo na casa de Han So Mano, ela está vivendo na casa do Han So, velho E me pareceu se ela namorasse o Tai Hon É que o Tai Hon é meio esquisito, né, mano? Agora você ensina a crianças O que você ensina? Ah, bom A levar uma surra, né? Educação, inglês, física, história O que? História? Me dá um tempo Eu sou bem versado quando se trata de história Não, mas ainda assim é tão engraçado Caralho, aquele é o professor Não, aquele é o chefe É o chefe, não é? Mano, o que a molecada tapar aqui, mano? Ué? Oh, esse moleque Mano, nem parece que esse moleque Tentou dar um soco nele no primeiro dia de aula, né? Caralho, é bom te ver Sim, eu ligo de volta Já deu uma surra nos moleques Já, mano Ai, caralho, velho O que vocês querem? Olha como o rosto dele mudou Chefe, você já voltou, né? Para contestar a região Que contestar a região, cara? Como esperado Você se tornará o diretor Então vamos para a sala dos professores Estou aqui para pegar minhas coisas Sério, chefe Foi astuto a forma que você achou a da Young Aquela mentirosa delirante Delirante? Você não sabia? Tem alguma coisa errada com ela Tipo, ela sempre insiste em como tem alguém ameaçando matar ela Ou sei lá Ou dizer que é por isso que ela fugiu de casa O que é isso, mano? O que é isso, cara? O que ela está mordendo a mãe dela aqui, velho? Meu Deus Minha orelha Querido, me ajuda O que é isso? O que está acontecendo? Querido, o que é isso, mano? Essa mina é maluca Desculpa, pai Eu nunca mais posso voltar para casa Com certeza serei morta se eu voltar Mano, o que está rolando aqui? Será que o avô dela quer matar ela? Onde você está indo? Meu Deus, mano Delirante? Alguma coisa errada? Tipo, quem mata ela, né? Nós não sabemos os detalhes Mas eu nunca soube disso Claro, a família dela não dá a mínima para ela Mas tinha necessidade de esconder os problemas dela Enquanto ela estava desaparecida Espera Talvez isso seja se ela não for delirante Mas estivesse dizendo a verdade Ué, mano Eu tenho uma pergunta Mano O que está rolando? Tem alguma parada muito esquisita rolando, né? Você não tinha disse Tinha disse Você não disse que tinha algo te incomodando sobre o caso? Como aquela família tem muitos esqueletos guardados? Por que você aceitou isso já que você disse essas coisas? Sim, eu disse Aquele velhão tinha suspeito pra caramba Ele sempre deu trabalhos como esse no passado Achar pessoas pra ele Qualquer um que se escondesse Não podia ser achado Eu achava todas pra ele, né? Mas o problema é Todo mundo que eu localizei pra ele Foi encontrada morta depois Porra, ele ia matar a própria neta? É, ele com certeza está tramando algo suspeito Mas ele paga muito Não é como se nós tivéssemos matado aquelas pessoas Só encontramos elas pra ele E dessa vez também Qual é? Matar a própria neta? De jeito nenhum É por isso que eu aceitei Além disso, quem liga se ele matar ela? Eita, porra Isso que é foda O Liruji não está nem aí pra nada Ele quer o dinheirinho dele E foda-se, né, mano? O nosso trabalho é fazer o que somos pagos pra fazer Tecnicamente falando Não é como se tivéssemos um acabado com ela, né? E eu te disse, se lembra? Aquele gerente que ele precisa sujar as mãos pelo dinheiro Sério, estou ansioso pra ver o tipo de homem que ele vai se tornar Depois desse caso Mano, pior que ele já sabia tudo desde o começo Antes de colocar o gerente que nesse caso aqui, velho Senhor chefe, você tá bem? O que é de errado? Não sei Ele foi procurar pelos registros dela O registro de estudante dela O que ele viu lá? Eu não sei, mano O que quer que seja Eu nunca vi ele assim antes Mano, você conhece ele há dois dias Como você nunca viu ele assim antes Você nunca viu ele nunca antes, tá ligado? Cala a boca, mano Parece que alguém está ferrado Algo medonho e chocante Mano, o que está acontecendo com aquela mina ali? Aquela família, velho Que bizarro, mano Bora lá, rapaziada Capítulo 54 de gerente Kim Mano, o que está rolando? Mano, que família bizarra, né, mano? Seu registro de estudante está limpo como esperado Eu não ficaria surpreso se a família dela se certificasse De que ela permanecesse limpa Mas Ah, professor da sala de aula Show é licença ausência e razões pessoais Professor da sala Aconselhada a demitir-se pelo diretor Ué Dois professores da sala de aula foram substituídos em apenas um mês Parece que alguém agiu porque algo deu errado O que poderia ter dado errado? Com base na minha experiência A maioria dos casos como esses Olha lá Você só altera os registros de alguém Quando eles descobrem algo que não deveriam Achei que tinha voltado para casa Mano, por que ela está com esse verme aqui, mano? O que você está rastejando de volta para cá? Cai fora, idiota Bem, você sabe o porquê Você sabe o porquê Você sabe o porquê Eu não posso voltar para casa Mano, o que está acontecendo com essa mina, velho? Estou cansado Então abra logo Sério isso, mano? Ei, Dayong Entra logo Cara, o que está rolando, mano? Será que esse cara No fim das coisas Ele está protegendo elas? Como é que ele estava cortando a mão de alguém Então eu não vou passar pano para ele, não, né? Mano, o que está rolando aqui, velho? Foi no inverno passado Vamos descobrir, né? Caralho, quando eu descobri pela primeira vez Mãe, me empreste o cartão de crédito É para um livro didático Livro sobre o quê? Vamos lá, me empreste o cartão Na mosca Agora que eu só tenho que registrar o cartão dela no meu celular Ela tem sido muito mesquinha com a minha amezada ultimamente No início eu simplesmente pensei em usar o cartão de crédito dela sem ela saber Escaneie as informações do cartão e cadastre-se, né? Feito Ué Quando o seu histórico do saldo sincronizou com o meu celular Mano, pagamento único, hotel Encontrei o nome de um hotel que não reconhecia O que é isso, mãe? Ela se encontrou com alguém? De jeito nenhum Talvez ela tenha tido uma reunião ou algo assim Família é praticamente tudo que ela conhece Ela não iria a lugar nenhum Alguns dias depois Ela foi ao hotel de novo E são três da tarde O que eu faço? Devo contar ao pai? Será que ela estava achando que a mãe dela estava traindo? Ué Mas isso pode machucá-lo Talvez o vovô? Não, a casa inteira ficará de cabeça pra baixo se ele descobrir Eventualmente o quê? Você quer que eu espie sua mãe? Fala embaixo, mano A única pessoa que posso confiar é em você, Kim Mas, por favor Tudo bem, ok, né? Eu vou seguir nesse segredo E talvez eu ver algo de errado Mas não vou me aprofundar muito Trabalho aqui há mais de 20 anos Se algo acontecer eu vou ser demitido, né? Alguns dias depois, né? Beleza Ele foi seguindo O que foi demitido Teve que sair de casa? Ué Eu não sei o que aconteceu Mas ele deve ter sido pego Enquanto eu esbilhotava a minha mãe Tenho certeza que minha mãe avisou ao vovô E ele expulsou o Kim É, você acabou de fazer um trabalhador ser demitido Parabéns, tá? Você tá de parabéns, tá? Minha filha Ela deve ter ficado com medo De que seu caso fosse descoberto Ela me decepcionou Foi quando comecei a me perder Uou, mano Passei a ver minha mãe como uma P-U-T-A, né? E meu pai como um homem patético Aí ela começou a fazer merda, né? Aí começou, né? Cada vez que me lembrava disso Eu ficava ainda mais distante É claro Quanto mais eu fazia isso Mais próximo eu ficava no fundo do poço Nessa época eu fui forçado A trocar de escola algumas vezes Mano, sabe qual é a pior? Ela nem sabe se ela tava tendo um caso ou não, né? Ela simplesmente deduziu que sim E já começou a meter o louco, né? Caralho, que geração é essa, né? Eu tava tão cansada disso Que contei para o meu professor Minha mãe está tendo um caso Eu preciso de ajuda Mano Que coisa, velho? O professor prometeu Eu queria me ajudar Mas um tempo depois Ele pediu uma licença E foi substituído A mesma coisa aconteceu com o meu professor Então finalmente decidi Eu mesmo sair e procurar evidência Mãe, me empresta seu celular um pouco? Eu sincronizei o celular dela com o meu Eu estava determinado Encontrar qualquer evidência Encontrei uma foto do hotel 14 de dezembro Foi o primeiro registro dela Indo para o hotel Uma foto de comida? Só isso? Não tem mais nada? Ela é muito cautelosa? O quê? Quem é? Me deixa em paz Sou eu, seu avô Posso entrar por um segundo? Mano O que o vô dela quer? Ouvi dizer que você não estava obedecendo Seus pais ultimamente Mano, tá muito estranho isso, velho Tem algo errado? Fale para o seu avô Falei o que puder, né? Eu tinha dois pensamentos naquele momento Primeiro Eu deveria contar para o meu avô Segundo E se eu estiver cometendo um grande erro Contando isso para ele? Mano Tá cometendo um grande erro Se metendo nessa situação, né? Isso não tem nada a ver com você Que se foda Ah, mas minha mãe está tra... Ah, mas o problema é dela, tá ligado? Dado o seu temperamento Ele poderia até tentar acabar com o homem Se ele descobrir Se esse for o caso da Yong Tá tudo bem Eu sou o seu avô Eu posso ser rigoroso com os outros Mas quando for que eu fui rigoroso com você Você está me deixando preocupado agindo assim Eu pensei que estava tudo bem entre nós dois Vovô Minha mãe está traindo o papai Mano Foi quando eu comecei a contar a ele a coisa toda Eu a peguei indo para um hotel E o papai não sabe ainda E isso não parece ser uma coisa recente A mamãe é super cuidadosa O que eu devo fazer? Mano Olha a cara do velho Olha o que você acabou de me dizer É verdade É sim Eu tenho acesso ao histórico Do cartão de crédito dela Mano Você nem sabe Minha filha Você só sabe que ela está vindo para um hotel Calma lá Mano Olha isso Que emocionada Meu Deus Já pensou assim Mas ela não estava fazendo literalmente nada Beleza Que as obras da PTJ São meio esquisitas Provavelmente ela está fazendo algo Mas mano E se ela não tiver Já pensou? Caralho Olha essa mina Podendo acabar com a família inteira Por causa de um bagulho que ela acha Aqui Veja Hotel WDW 14 de dezembro 24 a 13 de dia Então Entendo Então foi por isso Foi por isso que você esteve Porque eu virei o centro dessa conversa agora Minha mãe está traindo Ela está traindo Fale baixo Você sabe quem é o homem? Mano E se Ela estiver traindo Com o voo dela Já pensou? Ainda não sei Da foto do hotel Mano Não 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 Certo Deixa eu te ver Teria sido mais fácil Se eu tivesse falado desde o começo Eu sincronizei nossos celulares E baixei uma foto Nossa Mano Ela estava traindo com o velho Meu Deus Olha o reflexo do velho Na colher Meu Deus Mano Eu falei de zoeira Porque era um bagulho muito absurdo Que ela pudesse estar traindo com o velho Mano Ela está Mano O próprio pai estava bagaçando a mulher do filho Meu Deus É por isso que ele quer matar ela Meu Deus Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano O serviço de quarto do hotel é tão chique Parece que fica melhor toda vez que eu venho aqui Meu Deus Mano Não deixe nenhum vestígio como fotos Ok? Nunca se sabe Tá tudo bem Só tirei uma foto da comida Que está muito bonita Merda Eu deveria ter dito a ele mais cedo Deveria ter dito a vovô mais cedo Não havia necessidade de guardar aquilo por tanto tempo Era isso que eu pensava Da Young Até eu ver o homem com quem ela foi ao hotel Então você viu Nossa Mano Meu Deus Meu Deus Mano Meu Deus Que velho sacana Empurrando a janta na própria Nora Cara Meu Deus Meu Deus Mano Meu amigo E eu aqui achando que a mina estava metendo o louco Caralho Que loucura é essa Você é louco rapaziada Pesado isso aqui Caralho Foi choque O próprio maluco estava comendo a bagaçana Bagaçando a própria Nora Empurrando a janta Atrasando o troço Simplesmente Afogando o ganso Molhando o biscoito Cara Fazendo o trenzinho da alegria Literalmente Meu amigo Muito obrigado a todos pela presença Antes Deixem seu like Se inscrevam no canal Confira os links na descrição Mas a gente tem vídeo de louquismo Como toda quinta-feira tem E amanhã a gente volta com o gerente Kim Porque Caralho Casos de família Vamos ver o próximo capítulo Te vejo lá E nós estamos juntos Valeu E falow Tchau